A construção, não é que eu queria comprar um material aí. Quanto está o saco de cimento? Quanto? 35? Ah, beleza, então. Então, eu queria dois sacos de cimento e uns três metros de areia. Quanto que dá? Quanto que é a areia? 75? Ah, não. Tá, não, beleza, então. Então, beleza. Então, foi um amigo meu que me indicou aí, né, que o depósito aí vende muito barato e é muito bom também para entrega, entrega rápido, né? Então, beleza. Então, ele falou assim, vai lá e fala com o ferroviário. Ah, desculpa aí, seu apelido? Ferroviário? Desculpa aí, foi o meu amigo que me indicou aí, falou que eu falasse com o ferroviário, é você, né? Tá bom, então. Não, não fala essas coisas com a mãe da gente, eu respeito, tá? Ferroviário. 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 A CIDADE NO BRASIL